Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar mais umas comprinhas de supermercado do continente. Fui a outro continente, tinha ido ao Doeiras Park esta semana, mas era para tentar encontrar um chocolate em pó da Maltisas, que faz parte até do folheto, agora deste último, desta semana que eles têm, mas fui a outro, agora fui ao Doe Cascai Shopping, continua a não haver um chocolate em pó, por isso pronto, eu as trouxe mais umas coisinhas que estavam a ser assim, que eram necessárias cá para casa e então trouxe uma saquinha de maçãs, destas maçãs de alcobaça, portanto trouxe uma de maçãs e uma de peras também, de, assim, desta pera rocha, pera rocha do Oeste, a pera foi 1,96€ e as maçãs foram 1,94€, está aqui, 1,94€, portanto trouxe maçãs e peras, trouxe também mais umas bananinhas, que já tinha poucas em casa e banana não pode faltar, mais aqui um cachinho de banana, trouxe hortelã, trouxe assim, destas embaladinhas, assim que eles têm, eu penso que é 90 cêntimos, mais ou menos a hortelã, as bananas, deixem-me ver se eles, já não têm o coisinho de peso, já deve ter caído, mas pronto, só assim, é um cachinho, trouxe também gengibre, mais um bocadinho de gengibre, desta vez trouxe 572 gramas e foram 2,80€, portanto é assim, eu gosto assim destes, assim com a hastezinha maior, sabem, assim mais gordinhos, para juntar aqui mais um bocadinho de gengibre, trouxe também manteiga mimosa, por acaso estava em promoção a da Primor, mas eu gosto mais desta, acabo por gostar mais desta da mimosa, então trouxe da mimosa, é 1,70€ mais ou menos, 1,69€, trouxe também um pack de água, mesmo deles, continente, água de nascente, portanto um pack aqui de água deles, portanto, e trouxe também 2 garrafões de 6 litros, também deles, da água deles, assim, são de 6 litros cada um, ok? Portanto, aqui para abastezer um bocadinho mais de água. Depois, trouxe também papel higiênico, trouxe este papel higiênico da Renova, é o Renova Extra XXL, em que 6 rolos, eles têm 6 rolos, mas dizem que equivalem a 15 rolos, portanto, trouxe este, estava em promoção, estava a 2,20€, portanto, trouxe este aqui assim, trouxe também chás, Lipton, este do The Detox, e o Body Balance, este o Elegância, que é de hibisco e erva príncipe, portanto, muito bom, e este também gosto bastante, é de, é assim, também tem hibisco, e também tem o lumeira e folha de freixo, portanto, estes dois, já sou habitual, assim, consumo habitualmente estes dois, gosto bastante. Depois, vi que eles tinham uns chás novos, de cavalinha, são 10 embalagens, 10 saquetas, portanto, que vêm nesta embalagem, e custaram estes, eu tenho a sensação, foi 75 ou 79 cêntimos, 79 cêntimos, acho eu, mas só têm 10, enquanto, por exemplo, aqui, estes têm 20 saquetas, os Lipton. Portanto, trouxe este, então, de cavalinha, que eu gosto bastante de chá de cavalinha, trouxe também um de Detox, que também tem hibisco, ulemeira e folhas de freixo, portanto, tal e qual aqui, a mesma composição que este, do The Detox, e também foi 79 cêntimos, e trouxe este, que é o Elegância, que tem hibisco, erva príncipe e roseira brava, uma composição muito semelhante também a este aqui, que também se chama Elegância, portanto, estão a ver aqui os dupes do chá da Lipton, o continente agora também tem. No entanto, estamos à atenção só porque são 10 saquetas, portanto, é menos, ok? É mais barato, mas também é menos quantidade, ok? Eu vou experimentar e depois eu digo-vos se gostei também da qualidade, ok? Depois, trouxe também uma dúzia de ovos, aqui este, trouxe M, desta vez, trouxe umas batatinhas fritas, estas as clássicas normais deles, do continente. Depois, estavam também umas coisinhas em promoção, vi esta caneca, achei engraçado. Isso não é que é uma caneca normal, mas como eu gosto de bichar por caneca, assim gosto, faço várias vezes em caneca ou chá, era de 1,5 euro, só que estava em promoção, estava a 75 cêntimos, portanto, achei engraçado e trouxe a canequinha também. Depois, na zona da perfumaria, trouxe uma laca da Sayos, as lacas da Sayos estão todas com promoção, ficou-me a 3,5 euros, não chegou, foi 3,40 e pouco, acho eu, portanto, aqui, a de volume, eu gosto desta, é de fixação 4, portanto, se precisam de laca ou, mesmo que ainda tenham, mas que queiram comprar, assim, para terem em stock, eles agora estão com 50% as da Sayos. Eu aproveito sempre para comprar, por acaso, agora até se me estava mesmo a acabar, tinha que a comprar de qualquer maneira, mas aproveito sempre nesta altura, assim, para comprar, porque eles põem, há umas semanas, em que põem 50% na Sayos e realmente dá jeito, não é verdade? Porque esta laca custa quase 7 euros, custa 6 euros e pouco ao preço normal. Depois trouxe da Biotene, trouxe o esfoliante de alperce com mel, que eu gosto bastante, é um creme, é um esfoliante creme, sabem, da Biotene, gosto muito e trouxe mais um, o meu também estava-se-má a acabar, por isso fica já também em stock um bocadinho, e o creme da Biotene, este Body Shape, também abri o, por acaso, abri o último que tinha em casa, então trouxe mais um, não estava em promoção, eles são difíceis, estava a querer mostrar-os, mas já sabem, é que ele é em boião, eles estavam, não estão em promoção, às vezes eles têm uma promoçãozinha, não consegui abrir só com a mão, mas é aquele do boiãozinho, que já vos tenho mostrado várias vezes, e eu gosto muito deste creme, porque acho que ele lisa muito a pele e faz mesmo um bocadinho de remodelar, também, assim, nota-se um bocadinho, também, eu acho que tira ali um centimetrezinho, um centimetrezinho, ou assim, ponho todos os dias, este Biotene, gosto muito, ele não estava em promoção, como vos estava a dizer, desta vez, comprei o a 9,90, ok? E de chocolate, portei-me bem, só trouxe mesmo uma caixinha de Merci, porque continuam a 1,90€, e então trouxe mais uma para aproveitar enquanto está na promoção. E foram estas, assim, as coisinhas, então, que trouxe do continente, portanto, continuo a não conseguir comprar o Maltesers, o chocolate da Maltesers, nem o chocolate em pó da Aurel, mas, se conseguir, ainda durante a semana, assim, sou capaz de passar no Colombo, assim, pode ser que haja no continente do Colombo. Ok, vos queria mostrar mais. Ah, trouxe também, vocês vão ver este vídeo de manhã, mas, pronto, estou a filmar no dia anterior. Trouxe também do McDonald's, aproveitei, porque passei no McDonald's e então aproveitei e trouxe agora, para logo para o lanche, um destes hambúrgueres deles, não sei se costumam comer, este é aquele que eles têm para os pequenos almoços, sabem? Que é de... tem uma omelete e uma fatia de fiambre e uma de queijo. Portanto, eu depois aqueço ligeiramente no micro-ondas, trouxe um hoje para casa, aquece no micro-ondas e fica muito bom, fica assim, como se tivesse acabadinho de fazer outra vez do McDonald's, não é verdade? Mas trouxe só isto, portanto, cortei-me bem, não trouxe batatas fritas nem nada, é claro que vou acompanhar aqui com umas batatinhas, se calhar, umas batatinhas fritas de pacote. Mas pronto, também de vez em quando não faz mal, podemos perfeitamente comer estas coisas assim, que não fazem mal. Não pode ser, é por sistema, não é? Portanto, pode-se comer de tudo, é o que eu faço, eu tento comer de tudo mesmo, mesmo coisas que tenham um bocadinho mais de gordura de vez em quando, acho que não tenho qualquer problema. E foram estas então as comprinhas, espero que tenham gostado, ok? Obrigado por terem assistido, subscrevam o canal, não se esqueçam, e encontram-nos então amanhã com mais um vídeo. Beijinhos!